Sim, eu também fiz. Eu fiz com a outra Pocahontas. É, que legal! A Pocahontas que mora aqui, mas é de Brasília. Ela mora aqui em São Paulo? Ela mora aqui em São Paulo. Viu, Pocahontas? Duas Pocahontas. 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 Você gosta que a galera te chame de Pocahontas? Sim, eu acho muito fofo. E como que você escolheu esse nome, Pocahontas? Então, não fui eu que escolhi. Não. Qual foi a história pra dizer? Então, o meu nome era de trabalho, Mel. Mel? Mel Carioca. Ah, e aí como que você decidiu quem que te deu esse codinome? É bem interessante. Um vídeo meu vazou. Hum...